Salve rapaziada, apaixonadas por miniatores e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e hoje estamos aí, olha faltando apenas, apenas quatro galera, quatro não, seria apenas seis, se eu não me engano, apenas seis vídeos para atingir centenários, cem vídeos aí do quadro coleções de miniatura, rapaziada é muita coisa né, então nos ajude aí, mande seus vídeos, esse infelizmente que estava o nosso estoque, é o último, que é lá do Cássio de Ribeirão, a qual vai dar geral e dar umas orientações aí muito legais, de coleção de miniaturas e motos, muito bacana, então o nosso vídeo aí se esgotou, falta seis aí para chegar ao centenário, então aproveite, mande o vídeo para nós, para nós estarmos mostrando aqui no canal, tá, é uma vez por semana, e tivemos uma pequena pausa por causa dos vídeos que tivemos aí, espero que vocês tenham gostado, vídeos muito legais, vai ter mais dois vídeos feras aí galera, um lançamento de carro, ó, top hein, e o outro, o outro era um desejo do Carlos Maurício, Carlos Maurício, seu desejo vai ser realizado, vamos numa agência do quadro, visitando as concessionárias, de carros aí seminovos, só que Porsche, Ferrari, Lamborghini, qual que é aquele outro, gente, é o Dodge, né, sensacional, aguardem, aguardem, vamos estar lá gravando e mostrando para vocês, olha, aí Carlos Maurício, sempre que eu conversei com você que tinha aqui, perto de casa, é, rapaziada, já vimos direitinho, vamos gravar para vocês, para quem nunca teve acesso, né, nem viu esses carros assim, detalhes, bacana, então ajude aí, assista os nossos vídeos, compartilha, que galera, essa temporada aqui, vou falar, esse mês aqui, né, final do mês aqui, tá muito legal, vamos, conviamos e dizemos aí, falamos, né, tá muito legal, tem vídeos sensacionais aí, volta para trás, quem não assistiu, assista, tá muito legal, abraço galera, fica com Deus, e fica com esse vídeo do Cássio, lá de Ribeirão Preto, do quadro Coleções de Miniaturas, fiquem com o vídeo, fui! Fala galera do canal Minis.ca, nosso amigo Leandro, Cássio aqui de Ribeirão, voltando aí, a falar mais do, uma tabela aí, que eu, que eu tinha feito, é, em questão de, da escala, o detalhe, e, pessoal, essa daqui, ó, é uma Titan, os detalhes que eu, que são mais, que a gente, nessa escala, de 1 por 18, você pode ver que não tem tanto, né, em questão de coloração, a cor dela tá, muitas das vezes se encontra nessa daqui mesmo, tricolor, tem algumas que eu já vi em outras cores, mas aí as pessoas elas, elas reformam, né, ela desmonta e pinta de outra cor, customiza, né? Essa daqui, ela, ela tem um pequeno defeitinho, que os retrovisores, eles são muito, é, muito baixo, voltado muito assim, pra trás, essa daqui, ó, essa daqui, já o painel dela, já não tem, não tem muito, mas não tem muito que mostrar, né, nem atrás também, agora essa daqui, ó, essa aqui já tem, você pode ver aqui, os detalhes dela no, no tanque, e o motor, mostra bastante, atrás, ó, o painel, até o retrovisor, ó, você vê que tem um pequeno espelhinho, ó, um negócio meio de alumínio, ó, os detalhes dessa daqui também, ó, essa daqui, ó, essa daqui já é mais pra trilha, se eu não me engano, tem um detalhezinho aqui, ó, na frente, essa daqui, ó, outros detalhes bem mais nítido que se vê, ó, no motor, o banco, esse, esse risco vermelho aqui, ó, é difícil de encontrar um miniatura assim, viu, esse detalhinho, esse detalhinho, não sei se é por conta da marca, né, mas, essa daqui também, essa aqui é a única que eu tenho, que ela é fora do Brasil, essa aqui é uma Yamaha 1400, e ela é uma moto mais americana, que nos Estados Unidos tem dela, aqui no Brasil, eu acredito que não deve ter, os detalhes dela, o banco de partido, esses são os detalhes, que, que não, antes de você tá comprando, que bom você ver, né, as manopra, a proteção aqui, ó, esse protetor aqui do tanque também, o motor, ó, você vê que é bem nítido, tanto o motor, quanto a parte de trás da moto, então, antes de comprar, verificar bem a escala que você quer, os detalhes, né, se você encontrou uma escala que você não quer, mas que você gostou, né, aí, você vê os detalhes, ah, os detalhes é bom, é bom, então tá, e o preço, quanto que é, você tem que ir, aí você vai ver o preço, porque, muitas vezes, quanto mais coisa que você quer, né, de bom, muitas vezes, você vai ter que pagar por isso, essa aqui é outra também, ó, detalhe lá na frente, então, os detalhes muito bonitos mesmo, ó, continuando aqui, a minha, mostrando um pouco mais aí, do, das escalas, e dos detalhes, é, essa escala, 1x18, em questão de valor, é um, valores que você consegue, tá comprando aos poucos, né, não é aqueles valores de, da escala 1x12, 1x10, e costuma ser um pouco mais alto, porém, ela, essas escalas de 1x10 e 1x12, os detalhes, é bem muito mais, né, é bem, é bem muito mais chegado aí, ao, ao real mesmo, né, do que dessas escalas, mas, enfim, não deixa de muito a desejar não, em questão de cor, é a mesma coisa, não muda muito, pode ser que você encontra de umas cores ou não, né, pode ser que você encontra coisa diferente, mas, muitas vezes, eles se acostumizam, então, em questão de cor, aí, não é tanto, né, é mais, é a escala que você quer, e o detalhe, você pode ver, que essa daqui, essa aqui, ela, eu acredito que, dar 1x12, não tem, não muda muito, essa aqui não muda muito, muitas das vezes, dar 1x18, para 1x12, é, é, se nota, pouco, é de pouco detalhe, e o, e o preço, é mais a diferença de preço, do que de detalhe, então, já, não compensa não, né, aí vai, vai de cada um, teve um dia mesmo que eu vi uma, uma CBR, igual essa daqui, essa daqui mesmo, a única diferença, é que, ela tem pisca, aqui na frente, tem uns pisca aqui na frente, se não me engano, achei aqui do lado, mas eu vi que, e o meu preço era bem, muito mais, daria para comprar aí, umas, umas duas, três dessa, eu acho, tem, tem uma única diferença mesmo, foi só os pisca aqui na frente, o resto, o, o, o painel é igual, não tinha muito, não tira muita, muita diferença dessa daqui, essa daqui também, pode ver que, ó, os detalhes dela no motor, ó, é bem chegado, né, a, a real mesmo, então, assim, é uma escala, que é boa para colecionar, não é ruim, não, é só o bocal aí, eles deixaram um pouco, meio, uma pequena falinha, mas nada demais, é aquele negócio, onde que você, bate o olho, e fala, não, essa moto aí, é a, é a Africa Twin, se você, se você, bate o olho nessa aqui, essa aqui é a CB1000, essa aqui não tem, é a CBR, essa aqui é a Kawasaki, aquela aí, a R1, então, são motos que você, onde que você bate o olho, e você vê qual, qual moto que é, né, então, o bom de você colecionar motos, assim, nacionais, é, mais por conta disso, né, que é interessante, é a R6, que não fabrica mais, acho que fabricar, fabrica sim, só que é de um modelo diferente, tem uma dessa daqui, só que ela é toda azul, então, na época, até quando eu comprei, eu fui para comprar, eu preferi essa, né, por ser antiga, e diferente, essa aqui é a F4, 600, antiga, F4i, se não me engano, não sei se é a primeira injeção, que saiu dessa, da R1, essa é a 1000, a ZX-12, a ZX-9, não pessoal, são motos que, em questão de detalhe, se vê que, que é muito bonito, sim, ó, beleza, então, é isso daí, um abraço.